Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. A fada do dente. A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles, espaguete. Mas que barulheira! Acabei! Ah, teremos um pouco de silêncio. O que é isso? É um dente. De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? É meu dente! Mas ele caiu! Não se preocupe, Peppa, é só um dente de leite, eles têm que cair. Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa. E você também vai receber uma visita da fada do dente. Fada do dente? Sim, a fada do dente. Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite, a fada do dente virá. A fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente. Oh! E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro. Dinossauro. Vamos, George! Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a fada do dente. Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando o meu dente para ele estar bem bonito para a fada do dente. A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a fada do dente. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente. Boa noite. Essa fada do dente está atrasada. A fada do dente está demorando muito para chegar. Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George. Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar. Eu não vou dormir. A fada do dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acordem. Já é de manhã. O quê? Ah, não estava dormindo. A fada do dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A fada do dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho. Na próxima vez eu vou ficar bem acordada. Então vou ver a fada do dente chegar. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Eu sou a Peppa. Peppa Pig. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Caça ao tesouro. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George A vovó está desenhando o mapa do tesouro O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim Vovô Pig, já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó A Peppa e sua família chegaram Depressa, vovô! Eles chegaram! Quase pronto! O vovô acabou bem a tempo Vovô! Chegamos! Boa boa! Olá, meus queridinhos! Oi, vovô! Boa boa! Salve, salve, meus barujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar Tome o mapa do tesouro, Peppa E George pode usar o meu chapéu de pirata Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil Papai! É claro, Peppa Eu sou muito bom com mapas É um pouco difícil mesmo Papai Pig, está segurando o mapa de cabeça para baixo É, foi o que eu pensei É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa Mas onde está a garrafa? Estão vendo! A Peppa achou a primeira pista Uma mensagem numa garrafa Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa Vamos ver o que diz a mensagem Oh, é uma mensagem de um pirata Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim Eu acho que a letra do pirata é ótima Não, eu não consigo entender O que o pirata escreveu está bem claro Siga as setas Siga as setas? O George achou a segunda pista Gravetos em formato de seta Olha! Elas apontam pra lá A Peppa e o George estão seguindo as setas Olha, George! Uma chave! A Peppa achou a próxima pista Uma chave Muito bem, Peppa Agora só tem que achar o baú do tesouro E abrir com a chave Mas não tem mais pista Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa Tem duas macieiras no mapa Aqui tem uma macieira E aqui tem outra macieira Então o tesouro deve estar aqui Vamos cavar um pouco Puxa vida Parece que não tem nada aqui Esperem Tem alguma coisa aqui Uau! O tesouro! Viva! Muito bem! Muito bem! Eu tenho a chave pra abrir Nossa! Eu nem acredito Moedas de ouro Devem valer uma fortuna É melhor do que isso Elas não são moedas de ouro São moedas de chocolate E tem moeda de chocolate para todos Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate Todos adoram moedas de chocolate Vovó! Vovó! Pra mim esta foi a melhor caça ao tesouro Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Minha prima Chloe A Peppa e o George estão brincando no jardim Pra mim, George! Jogou a bola com muita força, George Então pelas regras eu ganhei Agora é minha vez Ganhei de novo Peppa, George Hoje a sua prima mais velha, Chloe Vem aqui nos visitar Oba! Prima Chloe! George A Chloe é grande Como eu Então não fica triste Se ela te achar muito pequeno Pra brincar Eu tenho certeza De que a Chloe vai brincar com os dois A Chloe chegou! A tia Pig Trouxe a Chloe Para passar o dia Na casa da Peppa A Chloe é a prima da Peppa E do George A Chloe é um pouco mais velha Do que a Peppa e o George Olá, Chloe! Olá, Peppa! Olá, George! Até mais tarde Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique! A Peppa adora brincar de pique Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha Ah! Só brincamos de pique Porque o George gosta muito Tá bem Vou brincar por causa dele Vocês brincam com as regras certas Ou com as regras de bebê? As regras certas Eu começo Peppa, tá com você Vem me pegar Está com a Peppa Ela tem que correr atrás da Chloe E do George Você não me pega George Vai ser muito fácil pegar você Você é pequeno Isso não é justo Está ajudando o George Porque ele é pequeno Quer que eu ajude você também? Não! Não preciso de ajuda Eu sou grande como você Então vem, Peppa Vem tentar pegar a gente Vem pegar a gente Você não me pega Essa brincadeira é boba Vamos brincar de outra coisa Tá bem Eu conheço um jogo Que é pra criança bem grande Batatinha frita Um, dois, três Ótimo! Eu quero brincar disso Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente E as outras se aproximam dela Eu, eu! Eu quero ficar na frente A Peppa é a Batatinha Enquanto ela está de costas Os outros tentam chegar perto dela Mas se a Peppa virar E vir alguém se mexendo Essa pessoa tem que voltar lá pra trás George, você se mexeu Volta lá pra trás Te peguei! Eu ganhei! Anda antes de eu ficar pronta Pelas regras Eu posso andar quando eu quiser Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a Batatinha A Peppa e o George Tem que ficar imóveis Peppa, você se mexeu Vai lá pra trás Não é justo Você demorou muito Pelas regras Eu posso olhar quando eu quiser Volta lá pra trás O George é o vencedor Quer brincar de outra coisa? Vamos Mas tem que ser um jogo de adulto Já sei! Vamos brincar do meu favorito É bem de adulto George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama George, se for pular em poças de lama Tem que calçar as suas botas Eu também trouxe botas pra você, Chloe Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama Ah, eu também O George adora pular em poças de lama Secretamente a Peppa adoraria pular na poça Mas ela quer parecer crescida Eu acho que tem gente pulando na poça A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Parece divertido É, parece Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama É, essa regra é boa Vamos lá Vamos lá A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Mesmo meninas crescidas Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Neve A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasolhar Viva E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George A Peppa e a Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E rufas Mamãe, papai Venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig O carro novo Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles Que tal arriar a capota? Sim, por favor A Peppa e o George adoram o carro deles Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá Adoro o nosso carro E o nosso carro também nos adora Não é mesmo? Puxa O carro não parece estar muito bom O que foi, papai? Bom, eu não sei Vamos levar para a oficina do vovô Cão Ele vai consertar É uma boa ideia, mamãe O vovô Cão O vovô Cão cuida da oficina Ele sabe consertar carro muito bem Puxa, papai Pig O seu carro não me parece muito bom Pode consertar o carro, vovô Cão? Sim Mas vai levar o dia todo A gente queria dar uma volta no nosso carro Tudo bem Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu Viva! Obrigado, vovô Cão Querem arriar a capota? Sim, por favor Ah, é só eu apertar esse botão vermelho Que carro inteligente Uau! Quando voltarem já terei consertado o seu carro Obrigado, vovô Cão Adeus Tchau Tchauzinho Adeus A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo Tem tantos botões neste carro novo O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver Janelas mágicas Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei Vamos ver Adorei esse carro novo Podemos ficar com ele? Não, não podemos, Peppa Nós só pegamos emprestado por hoje Ah, não Parece que vai chover É, eu vou levantar a capota Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo Ahá, o botão deve ser este O carro novo jogou água no papai Papai bobinho, isso não é a capota Enche o botão Opa, não é esse Este daqui O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota Eu acho que este carro não gosta de mim Vamos tentar o botão vermelho Viva Mas agora parou de chover Podemos arriar a capota de novo? É claro Qual era mesmo o botão? O vermelho Viva O vovô cão consertou o carro O seu carro está pronto Viva Obrigado, vovô cão E fique com o troco Obrigado, papai Pig Adeus Adeus Tchau Tchauzinho Ah, que bom estar de novo com o nosso carro Gostei do carro novo Mas gosto muito mais do nosso carro velho E acho que o nosso carro também gosta da gente Não é mesmo? Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O castelo do vento A Peppa e sua família vão passar o dia fora Peppa, George Hoje vamos ao castelo do vento O que é o castelo do vento, papai? É um castelo num morro muito alto O George gosta de castelo Mas parece uma coisa chata Tipo, só pra meninos Não, Peppa Você vai adorar Tem uma vista linda lá de cima do castelo Dá até pra ver a casa da vovó e do vovô Uau! Vamos lá! Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir Tem certeza, papai? Quando ler o mapa Sempre nos perdemos e fica nervoso Nós não vamos nos perder E eu não vou ficar irritado Castelo do vento Lá vamos nós Já estamos chegando, papai? Ainda não Ah Querem jogar um jogo? Gostaríamos Vamos jogar eu vejo Tá bem Eu vou começar O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa E os outros tem que adivinhar o que é Eu vejo com os meus olhinhos Alguma coisa vermelha Vermelha? Meu vestido É vermelho Não Não, não é o seu vestido O carro Isso mesmo É o nosso carro Sou eu Eu vejo com meus olhinhos Uma coisa azul A camiseta azul do George Não É alguma coisa que está no carro? Não Desistem? Sim O seu O seu azul Ganhei Papai Sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos Se bem que esta estrada não está parecendo igual a do mapa Ah não, papai Nós nos perdemos Não nos perdemos Então como sair daqui para o castelo do vento? Espere só um pouco Já sei Vamos ligar para a vovó e o vovô Não tem por que ligar para o vovô e a vovó Acho o caminho até o castelo nem que leve o dia todo Nós não temos o dia todo Alô Aqui é o vovô Pig falando Vovô Pig? Nos perdemos no caminho para o castelo do vento Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É O papai está lendo o mapa E no momento ele está um pouco irritado Eu não estou irritado O melhor caminho é este Fiquem na estrada principal Até verem o castelo do vento adiante Obrigada, vovô Seguimos a estrada principal e procuramos o castelo do vento Como eu pensei Olha É aquele o castelo do vento? Sim, é o castelo do vento Vamos, carro Vamos lá, carro Você vai conseguir Viva! A Peppa e sua família chegaram ao castelo do vento Uau, é tão alto Vamos entrar A vista lá de cima é fantástica Nossa, que vista Mamãe, aqui era a casa do vovô e da vovó Sim, é É tão longe Vamos olhar pelo telescópio Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois Uau O telescópio faz tudo parecer maior Estou vendo a vovó e o vovô Olha, George Bobó 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 O George está acenando para a vovó e o vovô George, bobinho A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você Já sei Vamos ligar para eles Alô? Vovô Pig Estamos vendo vocês do castelo do vento Acenem para nós A vovó e o vovô estão acenando para nós Adoro o castelo do vento Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa não está muito bem A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George O café está pronto A Peppa está com pintas vermelhas no rosto Mamãe Não estou me sentindo muito bem Ah, puxa Peppa Não parece mesmo bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Marrom Dr. Urso Marrom falando A Peppa não está muito bem Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa Olá Peppa Como se sente? Não me sinto muito bem Põe a língua para fora Não é nada sério A Peppa só está com urticária Vou tomar remédio A urticária vai passar logo Mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho Quero, por favor Infelizmente o gosto dele não é muito bom Abra a boca, por favor Eca! Isso é horrível Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho A Peppa deve ficar de cama Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor Pode receber visitas? Oh sim, ela pode receber sim A urticária não pega Adeus Adeus, Dr. Urso Marrom Mamãe, já posso me levantar? O Dr. Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa Mas é tão chato O Dr. disse que você pode receber visitas A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa Eu vou ligar para a mãe da Suzy Alô, Sra. Pig A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy Olá, Peppa Eu não me sinto muito bem Estou com pitas vermelhas no rosto O médico foi aí? Sim, o Dr. Urso veio aqui Ele disse que eu não estava muito bem E que eu era corajosa Então está mesmo doente? Estou sim Não é de mentirinha Eu tenho que ficar de cama O Dr. Urso Marrom me deu um remédio amargo Que tinha um gosto muito horrível Eu vou aí te visitar Eu vou usar a minha roupa de enfermeira A Suzy veio visitar a Peppa A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira O Danny e a Rebeca também vieram Olá, Peppa Olá Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy Eu tenho que ficar de cama O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom A Peppa parece estar se divertindo A Peppa parece estar se divertindo Obrigada, Suzy Está se sentindo melhor? Um pouquinho Danny Pergunta à minha mãe Se eu posso tomar sorvete E Rebeca Pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O Dr. Urso Marrom voltou Para ver se a Peppa melhorou Oh, ótimo A enfermeira já está aqui Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade Eu sou de mentirinha Ah, entendo Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor Que bom As pintas vermelhas sumiram Você está curada Não estou mais doente Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama Hum Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu Eu também Oh, que ótimo Completamente curada Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig